O Gugu era gay? E o Kiko? O Kiko não sei, mas não importa se o Gugu era homossexual ou não, se ele era isso, aquilo, aquilo lá, não importa. O Gugu era uma pessoa do bem, não importando a sua sexualidade. Gente, sim, esse negócio da pessoa ficar dizendo, ai Gugu, não era homem, se eu quero, se eu quero, se eu quero, se eu quero. Gente, cada um, cada um, se Gugu, o Liberato, o Augusto, era homossexual, amante do João, do Bastião, do Carlão, não importa. A vida era dele, e mesmo depois de morto, os povos não deixam o pobre do Gugu em paz? Ficam criticando, dizendo que o Gugu era gay, que o Gugu tinha uma mulher de fachada, que não fazia nada, que era isso, aquilo, aquilo lá. Negudei, negudei, negudei. Gente, vamos cuidar da nossa vida e se inscrever no canal, é, porque se Gugu era ou não era gay, meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, entendeu, né? A minha mão, se inscreve no canal, aperte as notificações, e se Gugu era gay ou não, Não, não tô nem aí, e o Gugu? O Gugu também, não sei. Escreve logo, antes que eu... É duro, o povo critica a vida dos outros, deixa o cara quieto, mano, já morreu, se estivesse vivo o problema dele.